Meus amigos, minhas amigas, eu não quero acreditar que essa é a camisa de goleiro do Vasco para 2019, lançada agora no mês de janeiro. Não é possível, não tem lógica. Ano passado a Diadora estreou no Vasco com uma camisa tampão, muito ruim também. Mas não era tão mal costurada igual essa aqui. Essa aqui é a camisa de goleiro usada pelo Fernando Miguel, né? Fernando Miguel, acho que é Fernando. Número um no jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Principalmente na costura, sabe? Não tem lógica. É uma costura fina, uma costura simples. Vejam a simplicidade da camisa. E a camisa com um recorte, né? Aqui um recorte, aqui outro recorte, né? E aqui mais um recorte. E mesmo assim, três recortes no mesmo tom. Uma camisa que não dá vontade... Aqui o recorte. Uma camisa que não dá vontade em ninguém. Tem uma gola super comum em ver, né? Os patrocínios em transfer, plástico de sol, plástico de sol. E não tem uma manga super comum com o escudozinho daqui, a marca Diadora sublimada. Sublimada não. É em boss, né? Que é embaixo eleva. O número também... O número eu já falei na outra, quando eu mostrei a camisa do Vasco. A fonte eu já falei. Sem patrocínio nenhum atrás. Olha... A impressão que dá é que a Diadora tinha essas camisas na loja. E aí ela pegou um punhado de camisa lá e colocou aqui. Aplicou as marcas do Vasco. Vou mostrar um short, né? Acho que é um short que é do ano passado, de 2018. Não tenho certeza. Mas pelo menos é bacana, né? É também de goleiro, né? Acho que é modelo do ano passado mesmo. Porque agora o Vasco tá usando, não sei se tá usando, se não tá, ainda essas bolinhas. É um recurso gráfico que dá um charme, né? No layout. É do ano passado, sim. Porque as oito estrelas estão aqui. E não aqui, né? Agora as oito estrelas estão aí. E se brincar... Tem que olhar aí nos vídeos. Se brincar, o Vasco jogou com a camisa 2019 e o short 2018. O que não é de todo. O que não é de todo. Atrás não tem nada. O que não é de todo em comum, não. Sinto falta de um patrocínio aqui nesse short. Depois da caixa, que a caixa foi embora, né? Dos patrocínios das camisas. Aí os times estão sofrendo sem patrocínio. Mas é isso aí. Vamos esquecer essa camisa e pensar que foi só uma camisa tampão. Só que o cara não jogar com a camisa do ano passado. E todo o time jogar com camisa nova. Vamos imaginar que foi isso, né? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.